Não é tempo de parar Diga não aos teus fracassos Deus não quer te ver assim Sozinho pelos cantos Com vontade de morrer Tudo está dando errado Está difícil pra você Faça como fez José Não desista de sonhar Acredite, vai à luta Deus vai realizar Tá na hora, tá na hora Tá na hora da virada É tempo de recomeçar Tá na hora, tá na hora Tá na hora da virada É tempo de cantar Tá na hora, tá na hora Tá na hora da virada Deus vai te abençoar Tá na hora, tá na hora Tá na hora da virada Sua hora vai chegar Não é tempo de parar Se levante desse chão É tempo de reagir Tá na hora da virada Diga não aos teus fracassos Deus não quer te ver assim Jorando pelos cantos Com vontade de morrer Tudo está dando errado Está difícil pra você Faça como fez José Não desista de sonhar Acredite, vai a luta Deus vai realizar Está na hora, está na hora É tempo de recomeçar Está na hora, está na hora É tempo de sonhar Está na hora, está na hora Na hora da mirada, chegou a hora de cantar Aleluia Há tempo pra cantar, tempo pra sorrir, tempo pra chorar Há tempo pra todas as coisas Mas nunca se esqueça que em todo tempo Deus está do teu lado Te abençoando, te guardando, te protegendo Ele está aqui agora nesse estúdio comigo E está com você também aí onde você estiver, no volante do seu carro Na sua casa, no seu trabalho, no seu quarto Não é tempo de parar, se levante e desça o chão Esse é o tempo de reagir Tá na hora da mirada, diga não aos teus fracassos Deus não quer te ver assim Chorando pelos cantos com vontade de morrer Tudo está tanto errado, está difícil pra você Faça como fez José, não desista de sonhar Acredite, vai à luta, Deus vai realizar Tá na hora, tá na hora, tá na hora da mirada É tempo de recomeçar Tá na hora, tá na hora, tá na hora da mirada Tempo de sonhar Tá na hora, tá na hora, tá na hora da mirada É tempo de cantar Tá na hora, tá na hora, tá na hora da mirada É tempo de reconquistar Tá na hora, tá na hora, tá na hora da mirada É o tempo de cantar Tá na hora, tá na hora, tá na hora da virada Até lá do Deus está Tá na hora, tá na hora, tá na hora da virada É o tempo de cantar Tá na hora, tá na hora, tá na hora da virada Esse é o tempo de cantar Tá na hora, tá na hora da virada É o tempo de cantar É o tempo de sorrir, é o tempo de chorar Mas ao seu lado Deus está Tempo de vir, tempo de vir, tempo de abraçar e despedir Mas a todo tempo Deus está ali Ainda que a figueira não floresça E não haja frutos na videira Ainda que os meus pais me abandonem Meus amigos me rejeiem Mesmo assim te louvarei Andaram dizendo por aí Coisas banais e ruins Que entristecem o coração Tentaram calar a minha boca Fazer desistir Mas eu não desisto não Eu tenho em meu coração Adoração E quem me viu, quem me vê Não consegue entender Pois foi Deus quem me escolheu Me aceite como eu sou Sou filho do Senhor Pois nasci da seu louvor Eu louvarei Ao Deus da minha vida E tudo faz por mim Eu cantarei Eu cantarei Ao Deus eterno e justo Merecedor de honras Merecedor de glórias Ele tem Ele pode Ele é a regida a mim Ele é o princípio Ele é o princípio A Ele toda honra Toda glória Viu por Ele E pra Ele são todas as coisas Eu entreguei a minha vida Faça de mim o que quiseres Sou meu Senhor E quem pensou que tinha me parado Mas Jesus está aqui do meu lado Olha eu aqui estou Pra cantar louvores Quem pensou ter me destruído Ninguém pode tocar no ungido Ele me faz o vencedor Olha eu aqui de novo Eu Contorei Ao Deus da minha vida E tudo faz por mim Eu cantarei Eu Cantarei Ao Deus eterno e justo Merecedor de honras Merecedor de glórias Ele tem Ele pode Ele é a regida a mim Ele é o princípio A Ele toda honra Toda glória Eu Não parei Eu Ao Deus da minha vida E tudo faz por mim E tudo faz por mim Diz aí Diz aí Eu Cantarei Ao Deus eterno e justo Merecedor de honras Merecedor de glórias Merecedor de glórias Merecedor de glórias Eu Eu Louvarei Eu Ao Deus da minha vida E tudo faz por mim Eu Cantarei Eu Eu Cantarei Eu Louvarei Eu Dançarei Na presença de Jesus Na presença de Jesus Eu Eu Nie Eu 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 Loteba Terra de tristeza e dor, Loteba Nunca mais eu quero voltar em Loteba Esse é o endereço apagado da minha vida Loteba Terra de angústia e dor, Loteba Nunca mais quero voltar em Loteba Esse é o endereço apagado da minha vida Agora mudei Na casa do rei, na mesa do rei Esse é o endereço novo pra você me achar Loteba Agora de casa abandonado Com uma própria escritada Mudei Da casa do rei, na mesa do rei Esse é o endereço novo pra você me achar Loteba Agora é casa abandonada Com uma praga escritada A casa do rei O rei A casa do rei Música Música O rei Botevá, terra de humilhação, Botevá, Nunca mais quero voltar em Botevá, Esse é o endereço apagado da minha vida, Fudei, Botevá, terra de ambos, Não sei tudo, Botevá, Nunca mais quero voltar em Botevá, Esse é o endereço apagado da minha vida, Agora mudei, Na casa do rei, Na mesa do rei, Esse é o endereço novo pra você me achar, Botevá, agora é casa abandonada, Com a placa escrita, Mudei, A casa do rei, Na mesa do rei, Esse é o endereço novo pra você me achar, Botevá, agora é casa abandonada, Com a placa escrita, Mudei, Mudei, A casa do rei, Mudei, 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 Esse é o endereço todo pra você me achar Vou levar agora a casa abandonada E uma praga escrita O Deus Na casa do rei Cadê essa, meu irmão? Eu tô na casa do rei! Eu tô na casa do rei Amanheceu E tudo está do mesmo jeito que ficou Ficou Anoiteceu Nada, nada pra você mudou Mudou Um dia vem, um dia vai A noite chega A noite vai, vai E você Está aí Chorando Sofrendo E você Está aí Chorando Sofrendo Sofrendo Só precisa Se não Ter fé Vai Transformar Só precisa ter fé Vai curar Só precisa ter fé Vai mudar Só precisa ter fé Vai restaurar Vai restaurar Não vai me perdoar Só precisa ter fé Vai renovar Só precisa ter fé Vai restaurar Só precisa ter fé Vai mudar Vai mudar Vai mudar Amanheceu Amanheceu E tudo está do mesmo jeito que ficou E tudo está do mesmo jeito que ficou 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 Anoiteceu E nada pra você mudou 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 O dia vem O dia vai A noite chega A noite vai, vai E você Está aí Chorando Sofrendo E você Está aí Brancado no seu quarto Chorando Sofrendo Mas Deus Vai mudar Sua história Sua vida E vai mudar Mas Deus Vai por fim Nessas lágrimas Só precisa e não ter fé Vai transformar Só precisa ter fé Vai curar Só precisa ter fé Vai mudar Só precisa ter fé Vai restaurar Aleluia Vai libertar Só precisa ter fé Vai renovar Só precisa ter fé Vai transformar Só precisa ter fé Não ter fé Vai restaurar Não ter fé Não terá mais a mesma Não terá mais a mesma Não terá mais a mesma Ele vai mudar Não terá mais a mesma Não terá mais a mesma Aúnico, digno de toda honra, toda glória e todo louvor Te amo, Jesus Tu és digno, de honra e louvores Para sempre, te adorarei Eu me rendo, em adoração Te darei, mas sempre o meu coração Eu andava perdido, mas ele me encontrou Restaurou a minha vida, os meus sonhos renovou Andava tão triste numa grande solidão Jesus levou amor pra cantar esta canção Tu és digno Tu és digno, de honra e louvores Honra e louvores Para sempre Para sempre Te adorarei Te adorarei Eu me rendo Me rendo Em adoração Te darei Te darei Para sempre O meu coração Jesus Jesus Tu és digno Tu és digno Não vai louvores Não vai louvores Para sempre Não vai louvores Para sempre Para sempre Te adorarei Te adorarei Eu me rendo Me rendo Em adoração Em adoração Eu te darei, eu te darei Pra sempre o teu coração Eu andava perdido, mas ele me encontrou Renovou a minha vida e os meus sonhos restauraram Andava tão triste numa grande solidão Jesus me levantou pra cantar esta canção Ele me levantou pra cantar Ele me levantou pra cantar, pra adorar Aleluia, pra adorar, pra cantar, pra cantar Aleluia, ele me levantou pra cantar esta canção Ele me levantou pra cantar, pra cantar esta canção Em adoração Te darei Pra sempre o meu coração Tu és digno De honra e louvo A sempre Te adorarei Te adorarei Eu te rendo Aleluia Em adoração Levanta as suas mãos aí Te darei Pra sempre, Senhor O meu coração Aleluia Meu coração é Deus, Senhor Aleluia Se vazio no seu coração É do tamanho de Jesus Do tamanho de Jesus É o vazio do seu coração Essa tristeza no seu coração É do tamanho de Jesus Do tamanho de Jesus É a tristeza no seu coração Cansado de sofrer Não sabe o que vai ser É muito sofrimento Só sabem te acusar Ninguém pra te ajudar As lágrimas são teu alimento E não param por aí Eles querem o teu fim O teu fim a qualquer preço Já amaram aqui bancada Com torcida animada Só pra ver o seu tropeço Mas o que eles não fez É eles chegando Roberto de glória Caneta de ouro Assinando vitória Todo mal cai por terra E não vai resistir E aquela torcida Que eu te vi chorando Querendo o teu fim Vão ouvir Jesus Cristo Dizendo assim Eu vou te dar vitória Teus inimigos Vão ter que te aplaudir Aleluia Vão ter que te aplaudir Teus inimigos Vamos ver você de perto Glorioso O homem tem no coração Um grande vazio E ele procura preencher Esse vazio de tantas formas Formas essas Muito erradas Talvez você está Ouvindo essa canção E no seu coração Tem um vazio enorme Que você já tentou preencher Com dinheiro, com fama Com poder, com glórias Com mulheres Com drogas E não chegou a lugar nenhum Mas eu quero dizer pra você Que esse vazio Só é preenchido A presença de Jesus Somente Jesus Pode preencher O total vazio No teu coração Depois que o homem Aceita Jesus Ele é um novo homem Um novo ser E ele passa a cantar assim E a viver assim A alegria no seu coração É a presença de Jesus É a santa presença de Jesus A alegria no seu coração A alegria no seu coração É a presença de Jesus É a santa presença de Jesus A alegria no seu coração E aí? Ele mudou o teu viver Acabando o teu sofrer E agora é só vitória Jesus Jesus Então chegou E o sorriso se mostrou E me deu uma nova história Quem te me verá Ao logo perguntar O que aconteceu Se inimigos se reveram Todos reconhecerão Que o Senhor é Deus Essa alegria no seu coração É a presença de Jesus É a santa presença de Jesus A alegria no seu coração A alegria no seu coração É a presença de Jesus É a presença de Jesus É a presença de Jesus A alegria no seu coração É a presença de Jesus De todas as provas Que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações Do vil tentador Lembranças do passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase paramos sem força e vigor A gente ler a palavra Encontra bastante poder pra vencer Continuar a jornada E ver que o passado E ver que o passado ficou pra trás É certo que a gente é Pelo sangue que perdeu na cruz De todas as provas O inimigo não vai lhe acusar O inimigo não vai lhe acusar O inimigo não vai lhe acusar E o inimigo não vai lhe acusar O inimigo não vai lhe acusar E agora eu já passei Continuar a jornada e ver que o passado ficou atrás Pois Cristo na cruz nos aviseu e saber que Deus não lembra mais Eu canto pra glória de Deus, pra glória de Deus Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus Suja vida cobertar está pelo sangue que desceu da cruz É certo que todas virão investidas no fim do tentador Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está pelo sangue que perdeu na cruz É certo que provas virão investidas no fim do tentador Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus Oh, querido Senhor Querido Senhor Jesus Deus abençoe, Vinícius Deus abençoe também, Fabiano Deus abençoe, Vinícius Como José, Teve um sonho e contou Você pode sonhar, Que Deus vai cumprir Mesmo em prisão, Ele não desistiu Esperou a promessa, Que Deus a porta abriu Deus vai fazer, Que você sonhar Se os sonhos de Deus, Ninguém pode frustrar O sol e a lua, Vão Te obedecer Toda autoridade, Estará Com você Deus vai, Realizar os Teus sonhos Mesmo em tempo de seca, Muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto A sua bênção chegar A vontade de Deus, Ninguém pode frustrar Nossos sonhos vai realizar Não desista, Jamais Faça como José Que esperou, Deus agir e vencer Através da fé Nunca desista, Jamais Nunca desista dos Teus sonhos Porque o sonho que você está sonhando É o sonho de Deus Deus sonha através de você Aleluia! Deus vai, Realizar os Teus sonhos Deus vai, Realizar os Teus sonhos Mesmo em tempo de seca, Muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está bem perto Da Tua bênção chegar A vontade de Deus, Ninguém pode frustrar Nossos sonhos vai realizar Não desista, Jamais Faça como José Esperou, Deus agir e vencer Através da fé E iremos vencer em nome de Jesus Através da fé Oh, 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 oh Amém. Quem pediu pra Deus curar, quem pediu pra Deus renovar, se prepare, se prepare, se prepare. Ele já ouviu o teu clamor, e não mandou ninguém pra lhe representar, ele mesmo veio, é real sua presença aqui neste lugar, aleluia. Quando ele chega, a tristeza não aguenta, vai embora, quando ele chega, a situação muda na mesma hora, quando ele chega, quando ele chega, ele já chegou aqui. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora, quem pediu pra ser curado, seja curado agora, quem pediu pra ser transformado. Se prepare, se prepare, porque ele veio, ele veio, saltando pelos montes, ele veio, sinta ele aí. Ele veio, trazendo a vitória, ele veio, já posso sentir, ele veio, saltando pelos montes, ele veio, sinta ele aí. Ele veio, trazendo a vitória, ele veio. Levante suas mãos, você está sendo curado, você está sendo renovado, porque ele veio. Levante suas mãos aí agora. Quem pediu pra Deus renovar, aleluia. Se prepare, se prepare, se prepare Ele já ouviu o teu clamor E não mandou ninguém pra lhe representar Eu tô sentindo ele aqui, ele mesmo veio É real sua presença aqui nesse lugar Quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora Quando ele chega, a situação muda na mesma hora Quando ele chega, quando ele chega Já chegou aqui, quem pediu pra ser renovado Seja renovado agora, quem pediu pra ser curado Aleluia! Seja curado agora, quem pediu pra ser transformado Se prepare, se prepare Porque ele veio, ele veio, saltando pelos pontos Ele veio, sinta ele aí Ele veio, fazendo a vitória Ele veio, eu já posso sentir Ele veio, saltando pelos pontos Ele veio, sinta ele aí Ele veio, fazendo a vitória Ele veio, levante suas mãos Você está sendo curado Você está sendo renovado Você está sendo batizado Aleluia! Você está sendo restaurado Você está sendo restaurado Olha Deus entrando na tua casa hoje E o milagre está acontecendo agora Oh glória! Oh aleluia! Sinta ele aí Ele já chegou Oh glória! Olha ele aí Ele já chegou Quando ele chega A doença não aguenta Vai embora Quando ele chega A situação Muita na mesma hora Ele já chegou Sinta ele aí Ele está passando aqui Oh! Aleluia! Ele está passando Ele está presente Agora onde você está Ele está contigo Nessa peleja Ele já chegou aí Ele peleja por você Ele guerreia sua guerra Ele te faz vencer Oh! Porque ele veio Oh! Oh não! Você chorou Você pediu Tanto, tanto, tanto insistir Nesses anos da resposta E já não faz nenhum sentido A vida que está se vendo De fracassos e derrotas Tão sozinho e sem sorte No vale da sombra Tão forte Pensando até que é o fim Oh! Mas Jesus que muda a história Já declarou tua vitória Só pra te fazer feliz Oh! O grande quando chora O Senhor responde Responde-se A oração do crente A oração do crente E estremece O suporte E quando ele chora O Senhor atende É Tem um grande valor A lágrima do crente O crente quando chora O Senhor responde Responde-se A oração do crente A oração do crente E estremece Os mortes Aleluia! E quando ele chora O Senhor atende Atende-se Tem um grande valor A lágrima do crente Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Nada lhe aconteceu Deus ouviu Suas orações Mesmo quando andorava Por ouvir Ela aclamava E o Senhor atendeu Atendeu a Josué Quando a luz O sol parou Mandou tocar E as trombetas E as muralhas Teru voz Está presente Vive no meio Da gente É o mesmo E não mudou Ele não mudou Ele jamais mudou Aleluia! Meu Deus não mudou Ele jamais mudou O crente quando chora O Senhor responde A oração do crente E estremece E estremece os montes E quando ele chora O Senhor atende Aleluia! Tem um grande valor A lágrima do crente O crente O crente O crente quando chora O Senhor ressonce Aleluia! A oração do crente E estremece os montes E quando ele chora Ele chora E o Senhor atende É! Tem um grande valor A lágrima do crente Onde tiver um crente De joelho dobrado Deus está com as mãos Estendidas Abençoando ele Guardando ele Protegendo ele Deus abençoe os crentes De oração Nesse Brasil Com glória! Amém!